Lembrando, galera, que agora eu tenho um projeto pra falar sobre a NBA, o Basquete Bar. Temos notícias, podcast e tudo que vocês gostam aí sobre a melhor liga de basquete do mundo. Links na descrição. Salve, salve, rapazes! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. De volta com a NBA 2K20, nosso modo carreira. Eu ainda não vi a repercussão dos comentários de vocês sobre o último vídeo. Eu espero de coração que tenha sido bom, porque eu tô gravando esse vídeo aqui logo depois que gravei o último, né? Então, assim, ainda não vi os comentários de vocês. Mas, eu realmente sinto muito, mas eu não fiquei à vontade com o ball handling daquela... Da minha primeira build que eu criei, né? Tava muito boa de arremesso, de infiltração, mas pra driblar e tocar não estava como eu queria, como eu queria para a série. E é por isso que eu criei essa que eu tô jogando agora, certo? Bom, vamos continuar onde nós paramos, né? Vou mostrar pra vocês que aqui tá tudo mesmo, tá tudo na mesma aí. No caso, não temos nenhuma evolução aqui pro nosso jogador. Bad também não abri nenhuma ainda. E eu também não vi a repercussão dos times com vocês, tá galera? Mas foi uma escolha do Twitter e vamos continuar. Vamos então, tô aqui pra fazer o primeiro treino com o Miami Heat. Treino pré-draft. Olha, é um 3 contra 3, meia quadra. Primeiro time a fazer 10 pontos, ganha. Sem segredo, vambora. Já começo aqui, já abro os trabalhos logo. Dá uma dunk pra mostrar que bagulho é doido. 2x0 já pro meu time. Tô enfrentando aqui o Porter Jr., né? O Kobe White, se eu não me engano. Olha, o cara meteu de 3, velho. Kobe White, Tibule, que foi pro Philadelphia. E o Garland, né? Que foi pro Cleveland. É isso? Talvez, acho que é isso. Espero que seja. Passe lá dentro. Se instalar fácil. Assistência. Não sei se vocês perceberam, mas eu mudei a bola já com o mod, tá? Depois eu vou testar alguma outra bola, que eu já baixei também o mod pra PC. E não tem pra PS4, não adianta pedir, não tem pra console. Olha a bandeja do cara. Mas enfim, eu já mudei aí o mod de bola, já mudei o mod de som também do jogo. Nossa, achei que eu fosse tomar um toco, mano. Eu fui na cara e na coragem agora pra fazer essa bandeja. Realmente achei que eu fosse tomar um toco. Não, 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 não. Peguei. Ah, a marcação foi mais ou menos, né? Foi 12% só, mas... Eu tava lá. Não vou assustar essa bola, não? Arriscado. Tem tempo ainda, 16 segundos. Vão com calma. Passei. Bandeja fácil aqui. Vambora. Trocar a cesta aqui é complicado, né? Ainda mais se eles não fizerem de 3, a gente tá bem. No true, no true, boys. Ah, green light, mano. Olha pra isso, cara. Não acredito. O cara deu um green light na minha cara, mano. É, perdemos o jogo aqui, treino com o Miami. Quase abrimos ali uma badge de playmaking. Ah, velho. Não acredito que o cara mandou um green light na minha cara, mano. Subimos aí pra uma pique de primeiro round sólida, né? Uma escolha de primeiro round. Ah, velho. Eu tô aqui bolado com isso. Vamos para o nosso segundo treino fechado, dessa vez com o Dallas Maverick. Mais uma vez, Kobe White tá ali, pelo que eu já tô vendo. Vambora. Porter Jr. também tá ali. Subimos. Ah, não. Carson Edwards, né? Foi draftado pelo Celtics. Agora é um 2 contra 2. Primeiro 10 pontos vence. Ah, nessa câmera. Sério? Ah, não acredito. Eu gosto dessa câmera, cara. Mas não do nada assim, né, mano? Até eu me acostumar aqui, espero não perder mais uma, né? Fazer feio. Vambora. Marcado. Marcado. Ah. Não consegui pegar o rebote já, mano. Fala sério. Carregado pelo tamanho. Falta! Só braço, que isso? Olha o Kaceneda, acho. Kaceneda da K... Ah, Grand Light de novo, velho. O que tá acontecendo? Ah, mentiroso. Tive que arriscar, mano. Não acredito que eu vou perder mais um jogo. Não deixei sozinho. Carregado de... Boa. Errou. O que? O que? Olha esse rebote! Ah, não. Para, o jogo nem começou. Eu já tô sofrendo com o script. É possível. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação pra isso. Inacreditável. Ah, mano. Fala sério. Olha essas bolas que os caras estão acertando. Mano, eu vou perder mais um jogo. Incrível. Green Light no arremesso. Mano, tem que marcar essa bola, velho. Os caras não erraram ainda, né, mano? Acredito. Calma, não passou. Pega ele, pega ele. Ah, deixou o cara sozinho! Ah, mano. Ah, o jogo nem... Mano, a carreira nem começou. Eu já tô passando a raiva. Tranquilo. Perdi os dois jogos aí, então, com os times fechados. Ai, 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 ai. Tristão, mano. Bom, voltamos aqui pro menu. Deixa eu dar uma olhada aqui na badge. Abriu uma badge aqui. Eu vou aproveitar e vou botar na Quick Feet Step. Faz bastante diferença, né? E... E... É isso. Essa vai ser a primeira que eu vou colocar. E a real é que eu não mostrei as badges, né? Mas ficou assim, ó. 3 de defesa, 27 de playmaking, 15 de chute e 14 de finishing, certo? Vamos, então, pro jogo. Pro terceiro teste, né? Vamos, então, pro terceiro teste aqui, dessa vez no New Orleans. E vai ser, novamente, um 3 contra 3. Eu perdi os dois primeiros que eu fui, né? Isso não me parece boa coisa. Passei liso, mas, assim, eu não joguei mal nos dois, né? Eu dei mole no primeiro, na defesa, né? E no último, no segundo jogo, o cara, pô... Trocou a marcação ali do nada, velho. E deixou o carcinador sozinho na linha de 3. Fazer o que... Praticamente a única coisa que ele sabe fazer. Que é arremessar, né? E ele arremessa bem demais, né, velho? Gravitado pelo Celtics aí. Marcado. 19. Ah, o cara pegou rebote. Não acredito. Não acredito. Marcado, 80. Rebote, boa. Segura. Kobe White. É Kobe White o nome dele, né? Talvez eu esteja confundindo. Acho que é Kobe White, sim. Boa. Caiu mais dois pontos. Marcação, marcação. Mas eu também não sei como é que funciona se... Se é vitória, derrota, se... Não sei o que vai influenciar no draft, né? Opa. Ah, encostei. O cara ficou olhando. Vocês viram de novo. Kobe White, cabeleira, ele ficou olhando, velho. O que ele não foi no cara? Viu que eu encostei na marcação, mano. Assalta a bola. Tô boladão contigo já. Pô, lerdão, mano. Agora eu forcei. Pega rebote, boa. Tá bom, tá bom. Tá perdoado. Pô, mano. Tá de brincadeira. E o Kobe White, né? Draftado pelo Bulls. Foi aquele jogador aqui na noite do draft. Né? Que... Ele... Green Light. Ele se surpreendeu quando o companheiro dele foi draftado bem alto no draft, né? Acho que foi o... Eu não lembro agora o nome do cara que foi draftado. O companheiro dele de time. Foi draftado pelo... Eu também não lembro o time. Mas a produção vai colocar o vídeo aí. Foi uma reação muito autêntica, mano. E, tipo, ganhou o mundo, né? Porque ele ficou felizão pelo companheiro dele. Bota aí, produção. Vamos dar uma olhada aqui, então. Olha aí, como é que ficou? Aqui tem pouca coisa a fazer, né? Então, é claro que eu ganharei a pouco pontos de badge. Mas vamos ver como é que vai desenrolar o resto. O que é que vai desenrolar o resto, né? Draft night is kind of like your wedding night. Those images never go away. I'm not saying you can't have a little bit of flair, but just know that history can be a harsh judge. We're something nice. Hey, A.W., can you give us a second? Uh, não tem problema. How are you losing, man? You're a basketball player. Never lose. You're currently losing. So, look, Che... What's up? Uh, I don't want to rain on your parade here, but we don't have a guarantee from anyone yet. A.W. is good. He's not going past 12. I know that for a fact, but... Wait, so what are you saying? I'm saying it's an honor to be invited, but if you find yourself the last one sitting there, those cameras can be pretty damn invasive. Yeah. Okay. Well, I'm out of here. If you need me, I'm on my cell. But, uh... You made it. To a degree. So, look, I spoke to my guys that I interrupted. We want to do a follow doc on Che at the draft. Yeah, okay, good. Walk me through it. Look, what we'll do is we'll get a couple cameras, follow him, fly on the wall. He won't even know we're there. We'll follow him as he hits New York, gets a new suit, maybe spend some time with his family, some time in the media. really start to tell his more than an athlete story. Let's do it. Cool. The uninterrupted team will be in touch. Cool. Cool. Cool, cool, right? It's going to be like cameras. And in New York, where the draft is going to be. Okay, what do you want your legacy to be? Well, my legacy to be that I live, not just survive, you know? Oh, who are they? Hey! Yo! What's up? They're just following me around for the draft. Oh. Hey, don't get all self-conscious on me now, alright? Please. I am 48 years old, 15 pounds overweight, never married, and good with every part of that. Feels I got here just in time. What, you're not feeling it? Check this out. No, I'm feeling it. I'm drinking spoiled milk before skydiving. You, my friend, are a hater. No, I'm just your friend, because you clearly ain't got no mirrors. You know you like this? Yeah. Not on you, though. You know, he's gonna change. Just looking out. Hey, thanks for coming in. Let me know if you need anything. Alright, you got it. Man wearing clothes. Man wearing clothes. So, I'm going to be wearing clothes that we saw. Ok. QQC is your friend. A friend. He wanted to know that everyone will be invited because it's too interesting to be able to draft him to take a draft, but it does not mean it would be a draft contract. Então ele já preparou a gente para o pior E agora na segunda cena O Mev, colega do Lebron Da Uninterrupted Uninterrupted Acho que é assim que pronuncia É um nome complicado Ele pediu para seguir o nosso jogador Seguir o menino Malone Com câmeras Pela cidade de Nova York Durante o draft, para ver a reação dele E aí enquanto ele estava dando Entrevista para as câmeras do Mev Ele acabou sendo surpreendido Com a presença da orientadora Que trouxe ele Para comprar um terno para o draft Olha que foda Que maneiro Então nós temos aqui os ternos Vamos ver como ele vai ficar na beca Acho que é um terno Escuro, preto Terno preto Acho que fica melhor Esse aqui Vamos ver Eu vou tentar Eu não comprei Eu botei no carrinho Acho que ele vai testar antes Ah, já voltou Já No esquema Isso aí é um esqueminha do draft Será? Fica maneiro? Deixa eu ver isso aqui Camisa preta por baixo Fica maneiro também Camisa preta por baixo Acho que eu vou colocar esse vermelho aqui Esse aqui não fica tão bom Esse aqui é meio old Meio old Gravatinha borboleta Gravatinha borboleta É da hora Gravatinha borboleta É da hora Fica maneiro Esse aqui eu não gosto muito da cor não Azul Esse aqui Esse aqui é maneiro também Camisa preta por baixo Fica show Esse azul aqui também Com preto por baixo Fica maneiro Acho que eu vou colocar esse vermelho aqui Deixa eu ver As calças Calça preta Calça azul Bermudinha Ó Isso aí é Estileiro Deixa eu ver o sapatinho Eu sei que Mano Eu sei que é um É assim E de terno É A gente tá meio de terno Tá com blazer ali Enfim Mas e de short Porra Eu sei que é merda É ruim demais Mas aqui é jogo Aqui a gente vai na estileira Mesmo Porque nós é brabo Não Tênis Aí não Tênis Esse aqui é o novo Anthony Davis Ou não É o novo Anthony Davis não É Antetocompo na verdade O novo tênis do Antetocompo Maneiro Mas eu vou de sapatinho Aqui é sapatinho Porra O sapatinho tá pedindo Mas não sei se Essa bermudinha que tá quebrando Mas não combina com a calça A calça fica pescando Tá ligado Fica maneiro não Ficou maneiro não A calça Tá o shortinho mesmo E aí Shortinho combinando com a camisa por baixo Ali Tá show Vambora Let's see what we working with here All right Okay All right Now first things first Gotta keep the place clean Got to keep it tidy All right Everybody got their booth rent Mm-hmm Mm Oh boy Let me see what we got going on here Oh man Man you got that soft crown boy Till you ain't never done no time Wait what'd you say What'd you say What'd you think I said I ain't say that You paranoid or something boy Oh boy My doctor said I can't be around No unbalanced brothers At this current moment Due to Mercury being In a retro space No I'm good man You good Wait why can't Boy You better sit still young king Cause I'm trying to clip you up right Boy You don't want to walk around With one of them Cause accidents do happen Now sit still All right now Let's see what we working with here I call this one right here The Elford Payton Yeah See that boy was more than just a guard He was a vanguard I don't know about that Mo But not for you No Okay let me show you something else You might appreciate this one Now Javel Javel had every brother in the pen Rocking that rat tail You know But people stop doing that now They rocking the fanny pack wave You know I'm a little bit more of an introvert You know what I'm saying Laid back Chill You know You just explained to me What introversion is I done read a dictionary at three In my lifetime Anyway You okay? Something wrong with this chair boy? Well you better sit yourself up In this chair right now Before I go to work On these clippers Boom Depois da cena aí Com o barbeiro Um novo barbeiro Né cara Esse maluco Vou dispensar comentários Né Ele tá Pra mudar o estilo aqui Mas não vou mudar não Mano O estilo do moleque Tá brabo Os cabelos aqui São todos iguais Aí Claro Tem algumas coisas novas Né E alguns cabelos que voltaram Como o do Jimmy Butler Lá embaixo Cês viram Mas no momento Tá brabo assim Vou deixar assim mesmo Só para aí Outra Just a touch mo And you Oh no Huh? I said oh yes Boom Oh boy There we go Looking just like yourself Appreciate it Yes indeed You know I see What you done You probably think You special But uh You ain't the first I don't think I'm special Boy you interrupt me One more time See what I don't do To you Mm Mm Yeah Boy I've been Watching hoots So long I remember When world peace Was just Oh Ron Yeah You know Something the league Has a history Of outspoken leaders Yeah Let me tell you Something you may Not have known Bill Russell Was the first man To introduce the idea Of a players union And Oscar Robertson Helped spearhead Free agency Bet you didn't know That You see You gotta be A soldier Che You understand You see It don't matter What you stand for Or how you stand for As long as you You stand for something And that's what we Counting on you to do You understand That'd be $3,000 Plus tip $3,000 Dollars Plus tip Oh fancy Yeah Glad you could be here Yeah me too Yeah Oh Che That's a look We sure about that Ignore him Che He looks like he's dressed For his boarding school Formal To which I went stag No Not by choice either Shocking You must be Issa That's right The one with the poor Business sense Well You know Don't worry Bailey You Weren't wrong The game within the game Is as foreign to me As GQ magazine Apparently is to him Okay My god You're intimidating Hmm Just a bit Just really your man He's a shark Well I don't know About shark Che More of a poisonous Jellyfish Or a aggressive Sea turtle I'm thinking blobfish What's that? Nothing Cool Let's go Dia do draft Rapaziada Yes 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 Obviously the draft was a humble experience I respect that some people had concerns about my commitment to the game and that's their right You know, right or wrong, I always had my convictions My principles And I used those to guide me and I will continue to do so My goal is to be the best teammate that I can be To represent this organization both on and off the court With honor and humility Thank you